Tá aí, tá na tela o nosso quadro sobre o futebol feminino e a Fábio que vai trazer as informações das curias do Grêmio, trazendo muita coisa bacana sobre o futebol feminino do Tricolor. Fábio, confrontos definidos? Explica. Exatamente. A Confederação Brasileira de Futebol divulgou a tabela detalhada do Campeonato Brasileiro Feminino da categoria sub-18, que é uma novidade no futebol feminino do Grêmio. A estreia das gurias gremistas na competição está marcada para o dia 26 de janeiro, terça-feira, às 10h30 da manhã, contra inclusive o Fulminense, que tá me dando dor de cabeça agora. O Tricolor abre contra a equipe carioca e depois enfrenta o Corinthians no dia 28 do 1 e o São Paulo no dia 30, encerrando o primeiro turno. A sequência da tabela do Grêmio no retorno da competição tem São Paulo dia 1 de fevereiro, Corinthians dia 3 de fevereiro e Fulminense dia 5 de fevereiro. Lembrando que a competição conta com 24 equipes divididas em 6 chaves de 4 times. A primeira fase será disputada entre os dias 26 de janeiro e 6 de fevereiro, em Sorocaba, lá em São Paulo, com sede única, né? Após a fase inicial, os 6 primeiros colocados avançam para a segunda etapa, além dos 2 melhores segundos, totalizando 8 equipes. A segunda fase acontecerá em Criciúma, Santa Catarina, com 4 times divididos em 2 grupos, com jogos em turno único. A partir daí, passam para as semifinais e finais com os confrontos serão eliminatórios em jogos de ida e volta, nas cidades de cada equipe classificada. Tá aí, então, a informação sobre o futebol feminino Tricolor e os confrontos que já estão definidos. Fábio, tu separou também o material sobre despedidas no Grêmio. Tem gente que deixou aí o grupo das gurias? Muita guria tá saindo agora, tá tendo um baita de um desmanche na equipe feminina. Segunda vez já, né, o que é preocupante, porque me mostra um pouquinho de descaso com a direção do futebol feminino. O Grêmio comunicou nesta semana para a torcida o término de contrato das atletas Rebeca Prado, Bruna Flor, Ana Alice, Bia e Tefa. O clube, inclusive, agradeceu a dedicação e os serviços prestados que foram convertidos em conquistas e também na consolidação do futebol feminino da Série A1 e no Campeonato Brasileiro em 2020. O Grêmio também informou que a preparadora física Carla Loureiro não faz mais parte da comissão técnica. E o que eu quero falar sobre isso, César? Sim. É, acaba sendo complicado tu chegar agora, né, no início do campeonato, acho que os treinos retornam dia 18, até a Pri tá no chat, por favor, se eu estiver errada em relação à data, me corrija. E tu não tem time, o futebol feminino do Grêmio tá tendo uma escassez muito grande em determinadas posições, inclusive na zaga, a gente não tem zagueira, e daí a gente acaba percebendo o descaso que o Grêmio tá tratando o futebol feminino. E eu sinto que eu tenho que falar isso agora nesse espaço aberto aqui, pra quem sabe alguém que esteja vendo isso, que trabalha com o Grêmio, repense certas coisas, porque a gente viu grandes atletas indo embora do Grêmio, simplesmente porque não deram o devido valor, ou simplesmente não deram atenção para o contrato, não abriram tratativas, não abriram conversas, e a gente acabou perdendo grandes atletas, e agora a gente inclusive está sem plantel. É, eu vou puxar aqui alguns comentários da galera na live, participando sobre o futebol feminino, tá? A Priscila, que tu até comentou antes, Fábio, que ela tava aqui na live, enfim, tava comentando, é uma vergonha o tanto de gurias que foram embora, ela comenta, logo abaixo ela fala da questão da zagueira, né, que o Grêmio não tem zagueira, e mais abaixo ainda tem um comentário que eu gostaria de pegar aqui, ó, um comentário bem crítico mesmo, bem crítico, da Maria Terezinha Blanco Stroschen, eu acho que é assim o teu sobrenome, espero ter acertado, viu Maria? O clube, infelizmente, não tem nenhum planejamento para o futebol feminino, quem acompanha sabe, não tem critério nenhum, não faz um ano que dispensaram a Gabizinha e ela já voltou. Exatamente. Mais abaixo ainda, a Maria prossegue, todo ano dispensam mais da metade do time, dispensaram Marta, Yasmin, Ana, Ju Oliveira, é um absurdo, na crítica, na bronca aí a Maria. Cara, o que eu acho, e eu, Bah Maria, tu falou tudo, não é nem questão de dispensar, eles estão, tipo, nem aí, tipo, ó, faz o que tu quer, entendeu? As gurias recebendo propostas de outros times, porque realmente são gurias que têm um grande potencial, e o clube, tipo, tá, tanto faz, quer ficar aqui, fica, quer ir, vai, sabe, e daí a gente acabou perdendo grandes atletas. Eu tô vendo até algumas pessoas aqui falarem que o futebol feminino do Grêmio é muito fraco, não, não é muito fraco, a gente tem grandes nomes, grandes peças, só que na última temporada, por exemplo, a gente teve que ver a melhor do time, que é o Edmila no banco, às vezes isso passa muito pela mão da técnica, e daí também fica aqui uma crítica à técnica, à Gusmão, porque às vezes ela prefere utilizar uma peça que seja da confiança dela, e acaba barrando outras meninas que têm um potencial muito maior, aí o Edmila, por exemplo, é jogadora de seleção, e grande peça da temporada até ficar no banco. É, isso acontece também no futebol masculino, a gente tá acostumado, né, Dudu, de o técnico ter suas preferências, mas realmente, se a gente for pensar num contexto geral, o futebol masculino, ele é sempre bem pensado, bem planejado, sempre tem muita discussão, poxa, o próprio redação, né, que a gente faz aqui diariamente, é 90, 95% do nosso tempo falando sobre o futebol masculino, né, e já o futebol feminino não tem esse tipo de preparação, é um processo também, né, eu ouvi o pessoal falando na live, é um processo de construção também, né, Dudu, essa questão do feminino, né. É, cara. Toma uma aguinha aí, bruxa, que eu já te chamo. Me gazei, me gazei, mas vamos lá. Quer? Beleza. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Cara, é o futebol feminino, agora, né, cara, que começa a andar, né, cara, pra tu ver, a gente tá em 2021, inicialmente, eu acho que, sei lá, quanto tempo que a Comebol exigiu um futebol feminino para os times jogarem em Libertadores, ia fazer dois, três anos isso. Dois anos. Então, aí que os clubes começaram a se preocupar, então começa, é muito difícil ainda, né, cara, não tem estrutura, falta planejamento, a gente torce que isso se desenvolva cada vez mais rápido, né, cara, porque as gurias tão aí, as gurias querem jogar, as gurias têm qualidade, e eu acho que tem tudo, né, cara, e tem espaço pra elas jogarem e pra aparecer o futebol delas, né, cara. Então, que esse desenvolvimento ocorra o mais rápido possível, né. É, aqui o pessoal comentando na live, ó, da prioridade pros nossos membros, o Júnior Pico, sem zagueira e dispensaram a Bruna Flor, tem coisa errada mesmo. O Iago Alexandre, o Grêmio só tem planejamento pro futebol masculino, ó, pegar mais alguns comentários aqui, ó, Denner França, a técnica do feminino tem suas tassianas, fazendo aí uma referência ao Renato e o tassiano, né. O Júnior Pico, novamente, a verba do futebol feminino vem do clube mesmo, ou é como a do Futset, que busca a verba por fora e é só, usa uma marca, né, comentando aí sobre a estrutura do futebol feminino, que, cara, ficou bem complicada nos últimos anos, mas vem caminhando pra uma melhora, né. Ó, espero que, porque a gente vê que tem grandes times no Brasil que apoiam muito o futebol feminino, o Corinthians é uma delas, um dos times ali que apoia demais o futebol feminino, inclusive, né, deu pra perceber na última temporada, eu penso que sim, é uma evolução, a gente tá caminhando pra evolução, a gente já conseguiu perceber certas evoluções neste ano, só que o clube precisa ajudar essa evolução, o clube precisa dar um empurrão, não pode achar que a evolução vai vir sozinha porque não vai. Tchau!